Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá meus jovens cientistas, eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências e vamos para a nossa aula de número 29. Com objetos de conhecimento, interação entre os sistemas locomotor e nervoso, detalhamento, sistema muscular, ação da força, alavanca e rotação na geração de movimentos e suas interações com o sistema locomotor. E vamos para a nossa aula! Música Olá queridos meus jovens cientistas, hoje a professora tem a ir lhe chamar para uma viagem. Qual viagem professora? Nós iremos desvendar os mistérios do corpo humano com uma aventura pelo nosso sistema muscular. Nesta aula embarcaremos em uma jornada fascinante pelo corpo humano para desvendar os segredos do sistema muscular. Descobriremos como os músculos, essas máquinas incríveis, trabalham em conjunto para nos permitir realizar movimentos incríveis. Desde levantar objetos pesados até dar um simples sorriso. Prepare-se para se encantar com a força e a complexidade do nosso corpo. O nosso sistema muscular é responsável pela movimentação do corpo, permitindo a realização de atividades como caminhar, correr, segurar objetos e realizar movimentos faciais. Porém, quando nós olhamos essa imagem, não podemos esquecer que esse sistema está em integração com outros sistemas. Quais, professoras? Primeira coisa que nos vem à cabeça é o quê? Nosso esqueleto, certo? Que está aí dando forma. E para que a gente consiga realizar os movimentos, vai ter o quê? As nossas articulações, o nosso sistema articular. E quem comanda tudo isso? A professora aqui, mexendo a mão. Quem que está comandando esse movimento? O nosso sistema nervoso. Então, para a realização dessa movimentação do nosso corpo, todos esses sistemas estão em integração para que a gente consiga realizar todas as atividades que desejamos com o nosso sistema muscular. Então, vamos observar agora as funções do sistema muscular. O nosso sistema muscular apresenta algumas funções que são fundamentais para o nosso corpo. Vamos ver algumas dessas funções. A primeira que a gente sempre associa é a produção dos movimentos. Quando a gente pensa no nosso sistema muscular, a primeira coisa que vem na cabeça é ele que me permite movimentar o meu corpo. Contudo, ele também nos dá a estabilidade corporal, ou seja, os nossos músculos nos mantêm eretos. E não só essa estabilidade corporal, como também dos nossos órgãos internos. Eles estão dispostos dentro do nosso corpo, da nossa cavidade abdominal, também sustentado pelos nossos músculos. Aquecimento do corpo, a manutenção da temperatura corporal. Quando está frio, a primeira coisa que o seu corpo faz é o quê? Começar a tremer. E isso faz com que os seus músculos se contraiam. E isso gera o quê? Calor. Por isso que a manutenção da temperatura corporal. Preenchimento do corpo, como a professora falou, a sustentação. Temos o nosso esqueleto, o nosso músculo preenche o nosso corpo. Auxílio nos fluxos sanguíneos. Nossa, professora, o sistema muscular está integrado até com o meu sistema circulatório? Sim, ele auxilia nos fluxos sanguíneos. Vamos observar aqui a imagem, para você consolidar o que a professora acabou de falar. A estabilidade corporal. Veja, a realização dos movimentos. A produção dos nossos movimentos. O aquecimento do corpo, como eu disse, conforme a temperatura varia, tanto para o frio, quanto para o calor, o nosso corpo, o nosso sistema muscular faz o quê? Se contrai no frio, para que a temperatura do nosso corpo se aumente ou esfria, quando está no calor, também relaxa, na verdade, relaxa, para que haja o esfriamento e a temperatura do nosso corpo se mantenha. Esse fenômeno aqui é a homeostase. O preenchimento do nosso corpo, a sustentação. Vejam, nós temos os nossos, como a professora disse, nós temos aqui por dentro os nossos ossos, né, o nosso sistema esquelético e o músculo vai e preenche e para dar movimento nas nossas articulações e comandando tudo isso, o nosso cérebro, que vai se ramificar também por dentro desses músculos, através das nossas células nervosas. aqui, auxílio nos fluxos sanguíneos. Imagina, o seu coração, ele é um grande músculo, certo? E é ele que bombeia o sangue pelo seu corpo. Então, observem aqui, aqui está mostrando uma panturrilha, a batata da sua perna. Então, aqui nós temos uma artéria, certo? Professora, como é que a senhora sabe que é uma artéria? Porque você observa aqui uma válvula e essa válvula você só vai encontrar em artérias. Por quê? Para que o sangue não volte, certo? E com isso, nós passamos para o quê? Para os tipos de músculos, né, os tipos de musculatura que o nosso corpo tem. Então, o corpo humano possui aproximadamente 650 músculos, que são classificados em três tipos. O músculo estriado cardíaco, certo? Ele tem esse nome, por quê? Porque esse tecido muscular, ele é exclusivo do nosso coração. Então, ele não terá em outra parte do nosso corpo, somente aqui. O tecido estriado esquelético, já dá aí também uma dica. Ele é o quê? Ele é o tecido, o músculo que a gente vai encontrar fazendo o quê? O ligamento do músculo com os ossos, certo? E o tecido muscular não estriado vai ser o também conhecido como tecido liso. Então, o tecido muscular não estriado nós iremos encontrar aonde? Nos nossos órgãos internos, certo? Que vai aí fazer essa movimentação. Quando você come, né, que tem o alimento, ele precisa se deslocar da sua boca até por todo o seu intestino. Então, quem faz essa movimentação é o nosso tecido muscular. Liso ou não estriado. Não só no nosso aparelho digestivo, como também no útero, certo? Então, esses são os nossos três principais tipos de músculos encontrados no nosso corpo. Revisando. Cardíaco, localizado no coração, né? A diferença é o quê? Que ele se contrai involuntariamente para bombear o sangue. Ou seja, você não fica pensando nem mandando para o seu coração bater. O seu cérebro, né? O seu sistema nervoso faz isso. Ele que controla. O nosso sistema esquelético, como você está vindo aí, que é ligado aos ossos, esse sim, você vai ter comando. É você que controla ele. E os viscerais, né? Que são o liso, não estriado, é encontrado nas paredes dos órgãos internos e controla movimentos involuntários, como a digestão. E agora, a professora lhe chama aqui para você visualizar uma animação e entender melhor esses músculos. Vamos observar aqui. Nós temos aqui, deixa eu colocar aqui de frente, certo? O músculo estriado, esquelético, como a professora disse, fazendo a ligação dos músculos com os ossos. O músculo cardíaco, né? E o músculo liso, que vai ali compor, revestir alguns dos seus ossos. Então, vamos observar. Aqui, você está vendo a célula, certo? Do tecido. Então, é uma célula fusiforme, como a gente vê, liso por quê? Porque você não está observando estrias, as fibras musculares. Você vê que ela é unicelular, ou seja, só tem um núcleo por célula, certo? E quando passamos para o tecido cardíaco, nós observamos que as células já passam a ser unicelular e bicelular, ou seja, ter dois núcleos, certo? E observamos aí as estrias, está vendo? Essas estrias são compostas do quê? Das fibras de contração. Lembra? No coração, esse tecido, ele se vai contrair involuntariamente. Professora, aonde eu encontro especificamente esse tecido? Especificamente esse tecido. O miocárdio, esse tecido muscular cardíaco, é o que compõe o miocárdio, certo? E o nosso tecido muscular estriado esquelético, nós observamos aí, ó, também as estrias, certo? E o tecido com as células contendo um núcleo, uninuclear. E a diferença deles é qual? Vamos lá, fixando, voltando aqui. Vamos voltar. A diferença principal deles, além da localização, vai ser o quê? Tecido muscular estriado esquelético, eu contraio de forma voluntária. Tecido não estriado, tecido liso, músculo liso, eu não controlo a sua contração. Então, ele se contrai involuntariamente, assim como o nosso tecido muscular cardíaco, certo? Então, vamos dando agora continuidade, depois que você aprendeu aí quais são os tipos de músculos que nós encontramos. Vamos ver agora os nossos grupos musculares. O corpo humano é formado por aproximadamente 650 músculos que trabalham em conjunto com ossos e articulações e tendões para permitir que façamos diversos movimentos. Então, como a professora falou, nós estamos estudando aqui o nosso tecido muscular, mas ele está trabalhando em conjunto com o quê? Com o nosso sistema esquelético, com as nossas articulações, que permite, que dão mobilidade ao nosso esqueleto e com isso permite a movimentação também dos nossos músculos, certo? E tendões, professora? Sim, tendão é quando se liga o músculo, quer dizer, se liga de um osso para o outro, certo? E ligamento é quando é do músculo para o osso. Então, agora vamos ver como é dividido os nossos grupos musculares. A professora falou aí que você tem 650 músculos. E a título de estudo, o que se fez? Se fez uma divisão. Então, nós vamos ter os músculos da cabeça e do pescoço, né? Que nos permite movimentar a cabeça, que nos permite expressar emoções, certo? Quando você está alegre, quando você está triste, quando você está com raiva, você expressa isso que a gente diz na face, certo? E quem permite fazer isso? Os nossos músculos. E uma curiosidade. Quando você sorri, como a professora está fazendo agora, você move 12 músculos. Sabia disso? E quando você dá aquela gargalhada gostosa de uma piada, de um vídeo engraçado que você assistiu na sua rede social, você move 24 músculos. E quando você está na hora do intervalo com os amigos, conversando e rindo ao mesmo tempo, né? Você move 84 músculos. Olha como é bom estar entre amigos. Faz uma boa ginástica para os seus músculos da face. Então, nós vemos aqui os músculos, certo? Tendo aí, para exemplificar, nós temos um músculo frontal, um músculo temporal, certo? dos olhos, né? Da órbita dos olhos. E o externo cleidomastóide. Esse é a professora, nunca esqueceu da sua aula de anatomia. Que é o quê? Que gruda, que cruza aqui, ó. Da ponta daqui para cá, até na sua clavícula. Que permite você fazer, ó. Esse giro do pescoço, certo? Professora, pelo amor de Deus. Eu vou ter que aprender o nome desse músculo? Não. Vai ficar mais para frente. Mas a professora, né? Que guardou, do tempo dela de faculdade, o nome desse músculo aí. Externo cleidomastóide. Passando agora para o nosso músculo do tórax e do abdômen. Os músculos do grupo do tórax e do abdômen permitem a respiração, impedem o corpo de se curvar e de ceder ao próprio peso. Entre outros movimentos. Então, observem que esse grupo muscular, ele também, como foi dito, né? Ele é responsável pela nossa respiração. Porque aqui na nossa cavidade toráxica, na nossa caixa toráxica, onde está o nosso pulmão, abaixo dele nós temos um grande músculo, que é o diafragma. E ele é que faz a compressão do nosso pulmão para que ele se contraia e assim o oxigênio entre e quando ele se expande, o gás carbônico saia, certo? E então, com isso, como eu disse também, para a proteção dos nossos órgãos internos, nós temos aqui uma camada de proteção na nossa região abdominal, porque os nossos órgãos vitais estão aqui. Então, ele, os nossos músculos, atuam também como proteção, certo? E agora vamos para os nossos músculos dos membros superiores. Os músculos dos membros superiores são capazes de fazer a pressão exata e permitir a flexibilidade e precisão para tarefas delicadas ou que exigem muita força. Então, aqui, os nossos braços, eles exercem o poder de quê? De alavanca, né? De nos permitir aqui, exercer uma força para levantar objetos. Então, sendo ali importante para as nossas tarefas diárias, para cozinhar, para escrever, você que está aí na escola, copiar a sua tarefa, cumprimentar um colega, enfim, todas as tarefas que nós precisamos. E os músculos dos membros inferiores são os mais fortes do nosso corpo, porque eles sustentam, né? Nos sustentam para estar aqui em pé. A força exercida maior está onde? Nos nossos membros inferiores, nas nossas pernas. E graças aos músculos da perna, podemos ficar de pé e manter o equilíbrio, certo? Então, esses grupos musculares, eles foram divididos para que a gente tivesse aí uma compreensão e também para quando há algum tipo de lesão, o médico seja especialista para cada grupo muscular. Então, vamos ver agora aqui a animação, a divisão desses grupos musculares. Nós temos aqui o nosso corpo como um todo, certo? Então, você vê aqui, externamente, nós temos os músculos principais. Contudo, internamente, próximo, ligando aos ossos, nós vamos ter uma variação de pequenos músculos que vão dar a nossa movimentação. Então, vamos observar aqui. Olha só a quantidade de músculo. Lembra que a professora disse que para nós sorrirmos, nós movimentamos 12 músculos? Então, aqui você tem uma ideia de como é a riqueza de músculo que nós temos na nossa face. E também nos permite realizar tarefas como simplesmente piscar, certo? Olha o músculo que a professora disse, que se liga do nosso crânio até a pontinha da nossa clavícula. Está aqui ele, deixa eu puxar aqui. Está vendo? Ele vem daqui de trás da sua orelha e aparece a pontinha dele grudada aqui, no externo, esse osso que fica aqui no nosso peito. Esse é o externo cleidomastóide. Aqui nós temos os músculos do nosso tronco, certo? Que envolve até a costa aqui, a proteção da nossa coluna. Os músculos fazem também a proteção da nossa coluna. Os músculos dos braços, que permitem os nossos movimentos. E os nossos músculos das pernas, certo? Então, viram aí quão fascinante, quão incrível máquina é o nosso corpo humano? O nosso sistema muscular? Então, vamos ver agora como que funciona aquilo que a professora disse. esse sistema de força e de alavanca. Os músculos e os ossos, juntamente com as articulações, formam alavancas que nos permitem executar atividades corriqueiras. Como, por exemplo, levantar objetos, andar e mastigar. Vamos observar aí. Nós temos três tipos de alavanca. Que é o quê? A interfixa, certo? Interfixa. Nós vamos ter aqui um ponto. E aí, ó, o movimento para frente e para trás. Inter-resistente. A força e o pivô. A resistência fica no meio. E a interfixa, nós vamos ter o exercício da força e a resistência e o pivô. Observe bem que o pivô é o eixo da alavanca, certo? E vai ser sempre quem? Um osso, o nosso sistema esquelético, certo? Então, o fulcro, ele é o eixo, né? O ponto que possibilita que a alavanca rotacione. A força resistente é a força resistente é a força que resiste ao movimento. E a força potente é a força aplicada a fim de executar o movimento. Vamos ver agora uma animação sobre isso. A interfixa. Então, vemos aí que a alavanca é uma máquina simples, né? Que facilita a realização da atividade por aumentar a nossa força de aplicação sobre o corpo quando sustentado em um ponto fixo. Então, observe aí. A inter-resistente, né? O ponto fixo é onde? É a ponta do pé. E a inter-portente, aonde vai ser o ponto fixo? O cotovelo. Então, você contrai, exercendo a força no músculo, né? E a resistência. Então, a arquimédia foi o responsável pela explicação do princípio de funcionamento das alavancas. E as alavancas funcionam pela relação de força potente e força resistente como as suas distâncias entre o ponto de apoio. Então, para vocês observarem aí que o nosso sistema funciona também como uma alavanca. E vamos ver agora a rotação na geração de movimento. Então, para gerar os movimentos, né? Os músculos e os ossos, juntamente com as articulações, possibilitam os nossos movimentos, que são a flexão, a extensão, a abdução, adução, rotação e circundação. Vamos observar agora uma animação mostrando esses movimentos. Veja aí, abdução é quando você afasta o seu braço, né? O membro para o eixo central do seu corpo. E a adução é quando você retorna ele para o eixo do corpo. Certo? E quando você rotaciona, quando você gira, temos a rotação média interna, quando você gira a mão para o lado de dentro. E quando você gira a rotação lateral, quando você gira a sua mão para o lado externo. O mesmo movimento nós fazemos com os nossos pés. Nós vamos ter também a rotação medial, quando você gira o seu pé para o lado de dentro. E a rotação lateral, quando você gira o pé para o lado de fora. E agora vamos ver os nossos tipos de contração. Nós temos a contração muscular isotônica. É quando o músculo produz força durante a contração. Certo? Você observa aqui na imagem que ele aumenta aqui de volume. Certo? Isocêntrica. O músculo produz força enquanto se alonga. Quando você distende esse músculo, fazendo força para segurar um objeto. Essa é excêntrica. E a isométrica é quando o músculo produz força sem o movimento da articulação. A contração isométrica é sem movimento. Certo? Ou seja, observem aqui. O músculo está distendido de forma igual. Vamos ver aí uma animação da realização dessa contração. A isotônica. Observe aí. O músculo aumentando de volume. Certo? O bíceps. A excêntrica é quando o músculo faz a força para alongar o bíceps. A isométrica, você só tensiona o músculo, né? Fazendo que ele fique de forma igual, contraído, mas sem gerar movimento. Certo? E, com tudo isso, o que a professora quer dizer? O quão importante é o nosso sistema muscular. Ele controla não só os movimentos, ele controla também a estrutura dos nossos órgãos, certo? A posição onde estão, a proteção, oferece aí uma proteção e também uma coisa muito importante. Eu não falei que todos os nossos movimentos, eles são realizados pelo nosso sistema nervoso? E o nosso sistema muscular faz o quê? A proteção, ele é que envolve as nossas células nervosas. Então, eles fazem a proteção, porque as nossas células nervosas, quando elas se degeneram, elas não voltam a se recompor. E, com isso, você pode ficar limitado ao envelhecer. Agora que você está jovem, o seu sistema muscular faz o seu crescimento. Mas, no momento que você passar a envelhecer, ele tem ali a manutenção do quê? Do seu vigor, da sua independência, das suas atividades físicas. Por isso, vamos ver a importância da atividade física. A prática regular da atividade física é fundamental para o desenvolvimento e manutenção da saúde do nosso sistema músculo esquelético. Os exercícios fortalecem os músculos, aumentam a flexibilidade das articulações e melhoram a coordenação motora. Certo? Espero que você tenha gostado da nossa aula sobre o nosso sistema muscular, tenha compreendido a sua importância. Certo? E muito obrigada! E muito obrigada!